Isaac Brum, filho da cantora Fernanda Brum e do pastor Emerson Pinheiro, implora para que os cristãos brasileiros não votem em Lula no segundo turno. Ele afirma que Lula está ligado a todos os ditadores que perseguem e matam cristãos ao redor do mundo. E diz que votar em Lula é provocar a própria perseguição e trair a igreja. A perseguição vai vir? Ela vai vir, uma hora ou outra. Mas eu não quero provocar a minha própria perseguição, porque isso me torna um traidor. Jesus ia morrer na cruz? Ia, de qualquer forma, mas eu não quero ser o traidor que beija o rosto dele e depois manda ele para a cruz. Bolsonaro não é o Messias, mas o Lula não representa o que a Bíblia defende. É sobre votar para que nós não sejamos impedidos de crer amanhã. Provocar a minha própria perseguição me torna um traidor, porque você está traindo o seu povo, traindo a igreja. Provocando a perseguição da igreja, você deixou de ser um cristão, você se tornou um traidor. Eu nunca me posicionei de política aqui, mas no tempo que a gente está vivendo eu tenho que falar. O Lula não defende os direitos da igreja. Não defende os ideais da igreja. O Bolsonaro tem muita coisa de ruim, eu confesso, eu não concordo com tudo dele. Mas é a melhor opção que tem agora. É tudo que temos agora. Ele não é o Messias, ele não é o ultra-santo de tudo. Não é, mas é o que tem para agora. É isso ou o Lula que está fechado com todos os ditadores que perseguem a igreja. Eu estou falando isso pelo bem dos meus irmãos perseguidos, que estão agora na Venezuela, que estão agora em Nicarágua, sendo proibidos de andar com a sua Bíblia na rua. É porque eu não quero isso para o nosso Brasil. Por favor, gente. Não estou aqui para puxar saco de político. Eu estou aqui para fazer um alerta. Pelo amor de Deus, não votem em quem quer a nossa perseguição. Em nome de Jesus. Não votem naqueles que querem o nosso mal, que querem as igrejas caladas, que querem nos impedir de crer. Em nome de Jesus, eu faço esse apelo. Para todos os que estão me assistindo aqui agora. Tenham consciência e votem em quem não quer o nosso mal. Bolsonaro não pode representar tudo. Ele pode não ser o Messias. Mas é o que tem para agora. É alguém que não está procurando a nossa perseguição. É alguém que não nos quer mal. Não concordo com tudo dele. Não concordo com tudo que ele fala. Tem coisas que eu creio sim que ele vacilou. Mas é o que a gente tem para agora. Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus. Eu não entendo como tem gente votando no Lula, sabendo que ele está fechado com todos os ditadores que estão matando cristãos. E não só aqui na América Latina. Ele também está fechado com o Irã, com países islâmicos. O Ramaz disse que quer a volta do Lula. Vocês sabem o que é o Ramaz, gente? O Ramaz é o grupo terrorista que é contra Israel, da Palestina. É o grupo que quer a morte de todos os judeus. Que quer a morte de todos os cristãos. É isso que você quer para o Brasil? Pelo amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Se posicione. Falem na internet. Você sabe, eu não gosto de falar de política aqui no meu negócio, porque o meu foco é o evangelho. Mas agora sim, a nossa liberdade está em jogo. Então eu tenho que falar. Eu não quero me tornar um traidor por não me posicionar a favor daqueles que não querem o nosso mal. Você sabia que quando o Lula foi em Israel, ele não foi no monumento das vítimas do holocausto. Ele foi jogar flores na tumba de Yassir Arafat. Yassir Arafat foi o líder da Palestina. O líder de todos esses grupos terroristas. E é isso que você quer para o nosso Brasil? Pelo amor de Deus. É um alerta que eu faço a todos os brasileiros. Não é o Messias do Bolsonaro, mas é o melhor que temos para agora. Se a gente quer atrasar a nossa perseguição, votem no Bolsonaro. Agora, se vocês querem apressar a nossa perseguição, votem no Lula. Eu vou falar aqui. Um cristão que vota num candidato comunista é igual um judeu que vota num nazista. Pronto, falei. Nunca falei de política aqui, mas agora eu não aguentei. Eu não aguentei. O que está acontecendo na América Latina inteira. Eu não quero que o Brasil seja o próximo. Agora uma coisa que eu vou falar. Com perseguição ou sem perseguição, com Lula ou com Bolsonaro, nós vamos continuar de pé. Uma mensagem para todos os nossos perseguidores. Com Lula ou com Bolsonaro, com qualquer um que vença, porque o Senhor Jesus é soberano. É ele quem institui e desinstitui governos. Se Lula ou Bolsonaro ganhar, não importa. Nós vamos continuar de pé. Nós não vamos nos calar. A igreja não vai se calar com qualquer um dos candidatos. Nós continuaremos de pé. Porque o Senhor Jesus é soberano e é ele quem institui as autoridades. Que a vontade dele prevaleça nessa eleição. Que a vontade do Senhor Jesus. Que a vontade de Deus o Pai. Que essa vontade prevaleça. Mas é um alerta que eu faço a cristãos. Fica à vontade para deixar o seu comentário e nunca se esqueça. Cristão também pensa. Fica à vontade para deixar o seu comentário. Fica à vontade para deixar o seu comentário. Fica à vontade para deixar o seu comentário. Fica à vontade para deixar o seu comentário.